Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou plantar essa orquídea. A catlaia é primeiro amor. Para quem não conhece, é essa lindinha aqui. Eu já tinha essa e a minha filha me deu essas aqui. Eu tenho há alguns tempos já que eu ganhei. E hoje chegou o dia do replante. Você pode replantar no vasinho, que ela sai muito bem, né? Com o mesmo substrato, posso plantar também no cachepô. Então, vamos plantar. Então, se você gostou desse assunto, deixa aí um like para ajudar o canal. Afinal de contas, essas lindezas merecem um joia de vocês, né? Você que tem dificuldade no cultivo de orquídea, deixa aí nos comentários. Se for possível, se eu tiver algumas da mesma espécie, com certeza irei passar a dica para você. Ok? Então, vamos lá ao replante. Primeiro, vamos desplantar a plantinha. Eu já ganhei ela já há algum tempo. Ela já brotou, está com raiz novas. Eu deixei porque o substrato está muito bom. As outras que eu comprei na mesma época, que a minha filha me deu essa, Eu plantei em seguida, porque o substrato estava em decomposição. Já isso aqui, a casca de pinos, está muito bem. Então, eu vou tirar aqui o substrato, né? Quando ele cadessa para não machucar as raízes. Poderia até só acoplar ali no cestinho, no cachepô. Mas como eu moro aqui na Amazônia e agora, no período da chuva, Esse substrato vai se decompor rápido, porque segura a umidade. Agora, se você mora em uma região aí que não chove tanto, igual aqui, Apesar de eu cultivar em área coberta, Mas quando começa a ficar vários dias nublado, fica muito tempo para secar. É, demora. Aí decompõe. Eu vou tirar o substrato e já volto, ok? Então, eu tirei o substrato, mas deixei mais ou menos um dedo de substrato. Tirei o puglique, aquela buchinha. Ó. Assim não vai ficar tão encharcado, que as plantas também precisam de um pouquinho de umidade. Como o substrato está todo inteirinho, eu deixei. Agora eu vou colocar a forração de isopor. O isopor é ótimo, porque ele deixa mais leve. E no período muito quente ou frio, ele é um antitérmico. Então, ele vai manter fresquinha as raízes que for lá para baixo. Vai ficar fresquinha. Além disso, as orquídeas amam o isopor. As raízes passam de um lado para o outro, ok? Agora eu vou colocar um pouco de caco de tijolo. Mas pode ser caco de telha. Um pouquinho de carvão. Caso você for usar caco de tijolo, tijolo já velho. Pega três ou quatro colheres de água sanitária para cada litro d'água. Coloca os cacos de tijolo lá dentro e faz a imersão. Quer dizer, cobre com a solução de água sanitária para matar fungos, bactérias e até alguns bichinhos. Deixa lá no mínimo 15 minutos. Depois, enche a água muito bem, tá bom? E o carvão é carvão fresco, quer dizer, aquele que você compra no mercado. Não que usou para fazer um churrasco aí no final de semana. Porque aí tem sal, né? Vou centralizar a minha planta em cima do caco de tijolo. Vou pegar o palitinho que eu já molhei, porque ele fica mais resistente. Centralizar ela no meio, porque ela sempre libera brotinho para toda parte. E vou passar o palito de um lado para o outro, por cima. Tendo cuidado para ver se tem algum brotinho novo, para não machucar. Passo, aí seguro com a outra mão aqui de um lado e aperto com o outro. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, porque ela é uma torceirinha até grande. Já tem. Pronto, já está preso aqui, ó. Estava falando com o meu marido que foi comprar carvão para mim. Mas eu encontrei um pouquinho ali. Agora eu vou colocar um pouco de carvão aqui e volta. Tem gente que tem medo de usar carvão, que diz que o carvão mata as orquídeas. Eu uso carvão desde quando eu comecei, gente. Como eu já falei em outros vídeos, no início eu matava as orquídeas com casca de pinos. Porque eu não sabia a hora certa de regar. Aí eu comecei a usar esse substrato inértil. E não tem problema nenhum. A planta vai ficar aí 4, 5 anos sem replantar. Principalmente para a região que chove muito. E para aquela que chove pouco, eu só coloco um pouquinho de esfagno. Além disso, é um substrato barato. Você acha que qualquer esquina, não é? Qualquer mercado já tem. E tijolo, brita, carco de telha. Aqui é difícil. Eu, pessoal, uso mais brasilite, ternite. Não usa muita telha de barro. Porque é muito caro. Vem tudo de fora, né? Então, é tijolo para ter o teu lado. Tijolo é a vontade. É tudo barro. Aí tem pessoa que usa areia, a terra expandida. Mas é tudo, olha lá, cerâmica, né? Tudo barro. Aqui está o replante. Eu reguei. Porque o sol já vem torrando ali. Ó, como é de manhã, né? Dá tempo de enxugar bem. Olha como tem raiz, gente. É por isso que eu optei em deixar um pouquinho do substrato. Porque quando as raízes estão sendo liberadas, se a gente muda, mexe muito, pode morrer a raizinha. Essas novinhas, né? Quando eu perceber que o substrato está decomposto já, eu jogo bastante água. Que aí vai lavando. Vai lavando. Aí não vai ter problema de ficar enxacado. Poderia ter colocado um pouquinho de esfagno na lateral. Mas como aqui chove muito, fica vários dias nublado, eu optei em deixar. Porque eu deixei um pouco de substrato. Mas quando chegar o período da seca, aí sim eu vou colocar o esfagno aqui, ó. Em volta. Que é bom colocar o esfagno. Porque aí você coloca o adubo de liberação lenta e ele não sai com a rega. Mas eu não vou pôr. Tá? Agora, a rega, gente, é quando eu perceber que secou. Vem aqui, põe o dedinho. Secou. Aí eu rego. Isso vai ser um ou dois dias sem regar. Vai depender da estação do ano. Período muito seco. Aí sim eu vou ter que colocar o esfagno. Ainda colocar água todo dia. Porque tem época que seca rapidinho. Mas agora não. Tá bem úmido, né? Então, se você cultiva aí na chuva, tira todo o substrato. Pra não ficar encharcada a parte do rizoma. Ok, pessoal? E agora, é adubar com adubo floriar. É regar na hora certa. E dependurar. Eu vou deixar mais embaixo. Uns dias. E depois eu levanto bem pra cima. Porque essa aqui, ela preside muita luz pra floreir. A primeiro amor. Essa aqui eu cultivo há mais dois anos. É só floreir depois que eu me mudei pra cá. Porque antes eu cultivava na varanda, não tinha só o tanto que ela precisava. Aí, floreu aqui, né? Várias espatas florel já. Quando terminar a floração, eu vou pôr no cachepô também. Porque eu cultivava na varanda, não tinha tanta umidade igual aqui. Aqui tá ficando tudo muito verde. Apesar de eu regar só quando seca, mas a umidade ambiente é muito forte. Mas você faça aí a sua adubação que você gostar. O importante é isso. Deixar a planta com o rizoma em cima. Caiu ali. Eu vou ter que ajeitar. A mulher fez esse cachepô, mas não cobriu aqui, ó. Deixou aberto. Aí tem que colocar uns pedaços grandes do lado. Mas eu vou arrumar depois. Mas é isso mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. É só colocar um caco maior aqui. que entope. E meu, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo. Com essa lindeza. Que Deus abençoe. E o próximo.